Música Bom galera, estou aqui novamente pra novamente dizer o que eu penso sobre as pessoas que acham que... Bom, eu estou errado, falaram várias vezes, que não dá pra confiar no jogo. Quando se retrata do tamanho da Scorpius X. E também eu vou mostrar provas concretas de possíveis cenas onde tem o tamanho, entre aspas, definitivo da Scorpius X. Onde ela não tem o seu tamanho alterado. Essas cenas que eu vou mostrar são as mais perto que apresentam na maioria dos games e que mais são confiáveis. Ok? Vamos lá. Bom, antes de tudo, muita gente diz que a Scorpius X, apesar de ela estar maior no jogo, ainda tem gente que ainda nega isso, porque não dá pra confiar nos jogos. Mas antes que eu comece a falar alguma coisa, eu vou lhe dizer uma coisa. Bom, o Pack Jurassic Road Game Cretaceous mostra uma coisa que... é, dá pra acreditar mais no jogo. Por quê? Bom, comilona, touro e os personagens todos de acampamento jurássico, ou melhor dizendo, vou citar um exemplo aqui. Os oronossauros de acampamento jurássico, os oronossauros do próprio jogo, tem diferenças em sons, em tamanhos, em modelos e em aparência. E isso quer dizer o quê? Bom, pelo visto, os criadores do jogo estão cada vez mais tendo a... querendo mais, como eu posso dizer, se parecer mais com o jogo. Meio que são meio que outras espécies, mesmo que são criaturas de uma série barra filme, que vão ser tiradas para o jogo. Como assim? O giganotossauro não vai mudar seu visual, e não é apenas uma melhor skin. O giganotossauro vai ter sim uma aparência que vai ser diferente, rugido diferente, mas não vai mudar o modelo original que já está no próprio jogo. E além disso, o oronossauro do próprio jogo Jurassic World Evolution é maior e também tem um modelo completamente diferente. E isso significa que dá para confiar cada vez mais que eles estão retratando os canônicos e não canônicos. E por que eu estou falando isso? Bom, outra prova é que o cantorossauro do jogo, como muitas falam, que a maioria diz que não dá para confiar no jogo, que eles não confirmam o tamanho, que não dá para confiar, né? Então, outra prova disso é o Pierce. O Pierce, comparado ao cantorossauro do próprio jogo, ele é literalmente maior. E isso está certo, porque o Pierce realmente é maior do que um cantorossauro do próprio jogo. E eles mostram isso. E não é só a coloração que muda. Sonhos e também a personalidade. Sim, galera, a personalidade também muda. E também a forma de olhar, não é só uma mera skin, sabe? E sim, literalmente, como eu posso dizer, uma subespécie ou até mesmo um novo animal. Ok? Agora, as pessoas que não querem acreditar nisso, eu não sei como agradar vocês, cara. Porque eu já mostrei várias coisas que podem provar que a Scorpius X é de fato maior do que o Indoraptor. E agora vamos para as imagens que eu falei. Bom, a primeira imagem é essa aqui. Perto onde ela está, perto das cercas dos campistas. Onde ela olha, né? Onde tem essa incrível imagem aí. E aí, essa é uma das cenas onde mostra claramente o tamanho definitivo dela. Se vocês compararem o tamanho dela, da cerca, e do próprio jogo, vai ver que ela é um pouquinho baixa comparada às cercas. E, de fato, tá certo. Ela é mais baixa do que as cercas. E o jogo retratou isso muito bem. Não tá satisfeito? Tudo bem, eu vou mostrar mais. Outra possível cena onde ela pode ser... O tamanho definitivo dela é quando ela aparece lutando contra os anquilosauros. Na própria série, dá pra ver que ela era um pouquinho menor do que os anquilosauros adultos. Isso acontece no próprio jogo. Esse tamanho é claramente... Ela fica de quatro patas igualzinho que fica na própria série. E isso dá pra ver que o tamanho dela é, sim, similar. E acredito muito que essa é uma das cenas que mais dá pra confiar no tamanho definitivo da Scorpius Rex. Ok? Não tá satisfeito? Tá bom, vou te mostrar um pouquinho mais, cara. Eu vou insistir até você ligar os pontinhos, tá bom? Outra possível cena é quando a Scorpius Rex está em cima daquele jipe de cabeça pra baixo que tem aquela cena. Essa parte, dá pra ver que, sim, no próprio jogo e na própria série, dá pra ver que o jipe e a Scorpius Rex tem tamanho... A Scorpius Rex é mais alta do que o jipe. Mas se o jipe, com certeza, se tivesse de cabeça pra baixo no próprio jogo, a Scorpius Rex conseguiria ficar em cima. Então, acredito muito que essa cena, essas partes onde ela está, é perto de algo ou... Mostra o tamanho dela mais definitivo. O tamanho onde ela está um pouquinho longe, a distância, são tamanhos que realmente não dá pra confiar 100%. Mas eu estou mostrando as cenas onde dá mais pra confiar. E também até no centro de visitantes do primeiro Jurassic Park. Acredito que também ali mostra claramente o tamanho da Scorpius Rex definitivamente. Ok? Bom, muita gente vai dizer com toda a força que eu estou errado, novamente. Mas eu mostrei as possibilidades. Mostrei provas que realmente a Scorpius Rex tem um tamanho... O jogo tem um tamanho fiel da série. E, sim, canonicamente, a Scorpius Rex é mais alta e maior do que o Indoraptor. Porque, como eu já disse, Pears e também os outros dinossauros como o Oranossauros e o pacote completo que estão saindo da própria série, são diferentes. Agora, os Tiranossauros e Baryonyx não mudam tanto, galera. Por quê? Porque, definitivamente, o da série e do jogo não mudam muito... O da série e dos filmes, quero dizer, não vão mudar muito. Já que os Baryonyx de Jurassic World de Fallen Kingdom é literalmente o mesmo Baryonyx que aparece em acampamento de Jurassic. Claro que são outros Baryonyx diferentes. Mas são literalmente o mesmo model, o mesmo bicho, a mesma criatura. Diferentemente dos Oranossauros e dos Kentrossauros. Que, na franquia, tem um tamanho diferente. E, no jogo, tem outro tamanho. Ok? Se você não se conformou com isso, eu lamento. Mas, sim, Scorpius Rex é maior do que o Indoraptor. Espero que vocês tenham gostado. Comentem suas opiniões com a educação. E vamos conversar sobre.